Você tá vendo aí, né? Infelizmente, taxistas, pessoal dos aplicativos, têm sofrido muito com essas questões de violência aí nas ruas, né? E na manhã de hoje, o carro desse taxista foi encontrado, estacionado numa borracharia ali próximo ao bairro Parangaba. O veículo estava sem os quatro pneus, os vagabundo tiraram os quatro pneus do veículo. Manuela Braga, tá, os detalhes. Vai lá, Manu. Hoje pela manhã, um taxista que passava no começo da avenida Doutor Silas Munguba, viu o veículo dentro de uma borracharia. Olha, pessoal, o menino tá acionando aqui a 190 agora, a gente achou o carro, ó. Ali o carro ali, ó. Estamos aqui na Silas Munguba, viu? Onde é que tá o carro aí, ó? Dentro do estabelecimento, ó. Tem as quatro rodas, ó, pia. A borracharia, ó. O carro foi tomado de assalto lá no Siqueira. De pronto, o dono do táxi foi acionado e quando chegou, observou que o veículo estava sem os quatro pneus. Obviamente, o trabalhador fez o correto. Acionou a polícia militar, que já está no local, para começar os procedimentos. A polícia militar está no local, o proprietário vai abrir lá a borracharia. Vamos fazer os procedimentos cabíveis aí, né? Estão entrando aí, vamos fazer os procedimentos aí. O táxi é esse aqui, que a gente vai mostrar para vocês agora, que para sair de dentro da borracharia, foi necessário a ajuda de vários outros taxistas, porque ele estava no chão, segundo o dono do veículo. Olha aí, pessoal, tá aqui o carro, aqui, ó, são os quatro rodas. Tá sem a chave também do carro também, viu? Puxando as quatro rodas. Aqui na borracharia, tá ali a viatura ali, tá com os seus clientes que já estão aqui no local. Veículo esse, que foi roubado no domingo, e como a gente viu aí na matéria do Vander Gomes, estava desaparecido até então. Seu Moura, hoje quando o seu colega ligou falando que sabia onde estava o carro, foi uma surpresa muito grande. Isso, pela madrugada, mais ou menos assim, umas duas horas da madrugada, ele foi lá em casa, parou o carro em frente lá de casa, ficou chamando, chamando, aí eu acordei e vi que era ele que estava chamando. Aí ele disse, eu encontrei teu carro, aí eu fui abrir o portão, aí a gente veio aqui, duas e meia mais ou menos. O carro estava estacionado? Isso, estacionado como se estivesse numa garagem, com grade e tudo, só que estavam sem as rodas, né? Em cima de uns aros. Aí eu peguei, não, nesse horário eu não posso fazer nada, aí eu fui pra casa, peguei o BO, aí vim mais cedo e liguei pro 190 pra poder fazer e estacionar a viatura que veio e agora tá fazendo os procedimentos aí. Olha, o veículo, o senhor teve que contar com a ajuda dos colegas pra colocar os pneus. Isso, correto. Quando a gente chegou aqui, estava sem os quatro pneus, sem os aros, levaram o ar com o pneu e tudo. Aí os meus amigos aqui, a gente tem uma união aqui, aí fizeram uma união e conseguimos juntar aqui quatro pneus com o aro pra poder botar o carro pra ir pra delegacia. Agora, o que que o dono da borracharia relatou em relação ao carro instalar? O dono mesmo não falou nada não, falou foi dois funcionários, disseram que ele, o ladrão, veio 11 horas da manhã no táxi, entrou e pediu pro funcionário retirar os quatro pneus que ele ia levar pra trazer quatro aros magnésicos com o pneu. Aí o ladrão pegou um Uber, botou os pneus dentro, saiu e deixou o carro lá sem pneu. E ninguém informou pra polícia que o carro tava abandonado há dois dias? Justamente, não. Aí era pra ele ter puxado a placa, ter parado uma viatura, porque já tinha feito o BO, né? O alívio que eu sinto foi de não ter morrido, porque o que vale é a vida, isso aí pra mim não vale nada não. Eu tive foi a sorte e a agilidade de escapar deles dois. Levei até um corte aqui no dedo, porque ele botou a faca na minha garganta. Aí eu consegui me livrar deles, que eram dois, né? Aí eu abri a porta e saí correndo, o que o que eu queria era viver. Olha, detalhe, viu? A pessoa que deixou o veículo na borracharia, pelo menos isso também vai ser investigado, né? O que esse veículo tá fazendo dentro da borracharia durante tanto tempo, também vai ser possível aí a polícia conseguir identificar quem foi a pessoa que deixou o veículo, pegou os pneus e levou embora. Porque toda a informação, ela é importante, porque o que se tem de denúncia são o que essas pessoas têm assaltado os taxistas com muita frequência, aqui na nossa capital. A informação que o Vander Gomes repassou é que pelo menos quatro ações aconteceram simultaneamente. Uma delas foi do veículo do Seu Moura, que graças a Deus tá aqui contando a história e graças a Deus também conseguiu recuperar o carro dele, né? Na madrugada de hoje, quando uma pessoa passou em frente à borracharia e viu o carro estacionado. Parecia que o carro tava na garagem do dono, mas não. O carro havia sido roubado e quando foi encontrado já estava sem os quatro pneus. O dono do estabelecimento deve ser levado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre como o veículo foi parar lá, sem que ninguém soubesse que o carro era roubado. É estranho, mas agora tudo vai ser investigado pela polícia civil. É Manuela Braga para o Cidade 90. É, precisa ser investigado e dar uma resposta ao cidadão. Nós mostramos aqui na semana passada, né, um cara que teve um pneu de uma caminhonete roubado, foi colocado um rastreador nesse pneu, que ele deixava lá, pela possibilidade de roubo, e depois esse pneu foi encontrado dentro de uma loja, né, que vendia pneus. E aí essa história, ah, é receptador, ah, foi enganado, era o receptador de boa fé. Acontece que é receptação, né? E existe um grande mercado desses produtos roubados por aí pela cidade, viu? Ninguém é trouxa, a cidade inteira sabe disso, e as coisas continuam acontecendo. É ou não é? Sim ou não? Será que eu tô falando alguma besteira? Vamos pra frente.